Você sabia que apenas 30% das pessoas que assistem ao canal são inscritas? E 10% apenas ativaram as notificações? Dá uma fortalecida aí, por favor, que vamos assistir ao vídeo. Pode comentar também. Ah, e a fofoca da Vandanara. Pera aí, o que é isso? Eu ia falar isso exatamente agora. Tem algum lugar que tá resumindo isso? Porque ela deu uma tweetada hoje, vocês viram? Quem é Vandanara? Me conta aí. Aqui, ó. Vandanara é uma atriz. O que é que ela é? Ela é tudo. Famosa. Acho que é a sua supply, eu acho. Ela era empresária do Icard. Alguém tem algum link que resuma tudo? Pô, eu não sei se não gosto do dia. As paradas se impostou, não, mano. O que é Icard? Icard é um jogador famoso. Ah, tá. O que é Icard? Icard é uma bala. Eu achei que fosse uma parada tipo Pokémon de carta, sabe? Caralho. Antes do Icard, existia um outro jogador famoso que se chama Max Lopes. Tudo começou. Ah, o resumão é simples, pô. Ó, o resumão é simples, ó. Essa é a Vandanara, esse é o Icard. O Icard roubou a Vandanara do Max Lopes, que é um outro jogador de futebol. E aí, ele ficou conhecido como... É, todos os argentinos. O grande talarico do futebol mundial. É o Ricardão do futebol. É. E aí, esse fim de semana, ou no fim da semana passada, sei lá, brotou a notícia de que ele tinha traído a Vandanara também. Com uma outra mulher aí. Quem? Esse daí ou esse dela? Não, o Icard. Isso. O ladrão de mulher. Aí, ela se separou. Do Icard. Ela postou foto, ó. Gosto mais da minha mão, sem o anel e tal. E ele faltou a dois treinos do PSG por problemas pessoais. Ele continuou postando foto de casado, como se estivesse tudo bem. E ela não. E ela cagando. Né? Aqui, ó. Feliz... Aqui, eles no Instagram. Aqui, ó. Pô, cara é gato, hein? E esses filhos... Aí, ela é o quê? Ela tem um belo par de seios, mas por enquanto, só isso que eu vi. Ó, ele postou essa foto. Há um dia. Feliz dia, mamuxa. Porra, tem alguma coisa errada aí, né? Se ele postou isso há um dia e o Instagram dela apagou as fotos com o cara, apagou as fotos com ele. As contas não estão batendo. Caraca, sabe quem ela aparece? Vocês conhecem a Caitlyn Jenner? Sabe quem é? Caitlyn Jenner? Caitlyn Jenner é... Irmã da... Não. Kardashian? Ah, não. A Kim Kardashian tem uma mãe. E a mãe foi casada com o cara que era jogador de tênis profissional, jogador olímpico e tal. E aí, esse cara mudou de sexo e virou uma mulher chamada Caitlyn Jenner. Quem é? É, Bruce Jenner, pô. Isso aí. O cara era alguma coisa olímpica, acho que era nadador. Era campeão olímpico de levantamento de peso. Enfim, aí esse... Não, de tênis, eu acho. Não. Não era ginasta, não? Não. Não, acho que era tênis. Não, não é tênis. Ó, tem grande chance... Envolver o esporte tem grande chance da Laila estar errada, né? Mas segue o jogo. Não, não, não. Não é tênis, com certeza. Bota aí. Vamos lá. Bruce Jenner, é isso? Ah, deixa eu te falar. É, medalha olímpica. Anteriormente, Bruce Jenner. Anteriormente, Bruce Jenner. Decátalo masculino, durante os jogos de verão de 76. Muito mais próximo do tênis do que do levantamento de peso. Decátalo? Não sei não, hein? Você sabe se tem levantamento de peso no decátalo. É, eu estou em ginasta. Ó, decátalo combina quatro corridas, três saltos, dois lançamentos e um arremesso. Tênis não tem nada a ver, meu amor. Vamos lá, segue o jogo. O jogo é... Então, olhem a cara dessa mulher. Essa mulher é igual à atual namorada da Caitlyn Jenner, que é o Bruce, tá? Ele namora uma mulher que é uma mulher transexo também. E a mulher é igual a essa mulher daí. Caralho, que história, hein? Bota aí, ó. Caitlyn Jenner, bota aí. Bota aí. Não deve ser igual, não. Não, bota no Insta, amor, pra ver a mulher dela. Esse homem que faz harmonização fica parecido, mas não deve ser, não. Bota ali, pesquisar. Olá, ela se acha o Icard bonita? Gataço. Aqui, ó. Que isso? Aí. Ó, não é igualzinha? A namorada dela. Caralho, 22 anos? Uhum. Que loucura. E as duas são trans. Mas, é, ou seja, a Caitlyn Jenner, ela nasceu com corpo de homem, né? Em 69 e 22. E a namorada também. 47 anos de diferença. Dá pra ser avô com 47 anos. Ah, deixa ela ser feliz, pô. Tudo bem, tudo bem. Enfim, não é parecidíssima, gente? Fala sério. Dá pra ser avô, não. Ele é pai das gêmeas, lá, irmã da Kim, que deve ter a mesma idade dela. Ele é pai da... A filha dele é gata. Não, é que se der uma forcinha, com 47, dá pra tu ser avô, pô. É? A Kylie Jenner. A Kylie Jenner é filha dele. É. Namorador do Devin Booker. Cara, a Kylie Jenner é a mulher que é a ex... Tudo se comunica, né? Esse mundo, assim, tudo se comunica. Mas, enfim, pra retomar aqui... Aí, hoje, ela deu uma tweetada. Alguém? Eu não entendi muito bem o contexto. Não sei quem é essa mulher aqui. Alejandra Maglietti. Advogada, jornalista, trabalha numa rádio. É famosa, tem quase 300 mil. Ela escreveu. É... Além de que, é claro, que o da Wanda, né, é um show. Talvez ela esteja falando que, tipo, ela faz um estardalhaço, né? No seu drama, que é... Que lhe é próprio. É, que lhe é próprio. É... Se de Eva posta outra mulher... O que que é isso? Não sei. Ela... Ela expôs uma outra mulher, sem dar nomes, e... Por conta da traição, né? Ela ligou que foi... É... Traída. E... Deixa que essa mulher receba todo tipo de insultos. Atrasa 100 anos, né? No caso... Eu acho que é um comentário que, assim, de uma mulher tá atacando a outra, né? Minha humilde opinião. Aí, moleque, ela foi pra cima, ó. Ih, deletou. Deletou? Mas eu tenho aqui pra gente... Deletou. Mas tem aqui pra gente ler. Você precisa de nome... Nome, né? Boludita. Boludita já tá xingando. Já tá xingando. Ou um mapa pra saber quem é a putita que manda fotos... Olha aí. A homens casados. Olha o vocábulo, hein? Eu te mando por privado ser a única que não entendeu. Caralho. Bom, hein? Bom, hein? Patinho, ó. É, 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 amigo. Puts, quem diria que se comprometer com um maluco adúltero ia dar ruim no final, né? Ué, mas esse... Assim, não que eu defenda pessoas que... Eu acho que, assim, casamento é sagrado, tá? Relacionamento e tal. Pô, você não tem que entrar no relacionamento de uma pessoa e outra pessoa não tem que entrar no seu. Como mulher, falando assim. Tem que ter essa sororidade, entendeu? Pô, obviamente, se você é mulher e dá em cima de um cara que é casado... Pô, o cara que é casado tem que ter o compromisso com o casamento dele pra não ficar com uma pessoa de fora. Mas você também, sabendo que o cara é casado, não tem que fazer isso porque você tem que ser parceira da mulher que é a mulher dele, né? Vale sempre notar que o Icardi, basicamente, deu em cima da mulher do Maxi Lopes quando a gente tava no mesmo time, né? No PSG. Sim, não. O Icardi chegou a morar na casa deles. Era na Sampdoria. Sampdoria, Sampdoria. Foi na Sampdoria? É. É. É que o Maxi Lopes ainda ficou na Sampdoria quando o Icardi saiu. Eu acho que o Icardi tá em fase de negação, né? Que ela posta tudo sem ele. Dia das mães. Feliz dia a mim. Aí posta foto com os filhos. Aí o Icardi posta foto com ela, né? E ela caga. Caga e anda. Tá cagando e andando. Eu posso fazer assim... Fomos enganados. Eu queria botar uma pequena aspas e acentuar o fato que o Icardi tem uma tatuagem. Que é uma tatuagem com três anjos e os três nomes dos filhos da Wanda com o Maxi. Aqui. É um pouco assim... Ah, é verdade isso. Os filhos do Icardi na real são os filhos da Wanda com o Maxi. Sim. E ele tem a tatuagem dos três no braço, assim. Pô, mas isso como padrasto, o cara tá sendo... Cara, um... Um querido, né? Pô, eu acho isso assim, legal. Mas eu acho too much tatuar o filho dos outros, assim, considerando que o pai é presente, entendeu? Eu, se fosse... Se eu fosse o pai, eu ia ficar um pouco chateada. Eu ia falar assim, pô, parece que esse cara tá querendo assumir o meu lugar, entendeu? Mas ao mesmo tempo, também é um cara que certamente trata bem as crianças, né? Tem muito amor pra tatuar o nome das crianças, né? Que situação... Pô, ele é pouco tatuado também, irmão. Boa noite, minha gente. Aqui, ó. Boa noite. Esse é o Maxi Lopes, ó. Tá lá muito feio, né? Maxi Lopes que jogou no Juventus, né? Aqui, ó, o Maxi Lopes com os filhos. É o Pança. Vasco. É o Pança. Ele jogou no Vasco. Mas aí, só uma coisa. Aí, a mulher, tá... Ela ficou com esse cara, né? Traindo o ex-marido, foi isso pelo que vocês contaram, né? Aqui a situação, ó. Esse é o Icardi, esse é o Maxi Lopes e essa é a Vandana Nara. Mas ela traiu o Maxi Lopes com ele. Isso, com o Icardi. Ela traiu. Sim, pô. Boa noite. Boa noite. Aí, ela não pode também... Assim, não é que eu não possa julgar, né? Porque é complicado, mas, porra... Gente, a vida... Toda a experiência que eu tenho, como que um vai confiar no outro e como que não vai repetir uma traição de um casal que se formou de uma traição? É isso aí. Exatamente. Não é muito sábio, né? A voz da experiência, né? A voz da experiência, né? O homem sabe muito. O homem sabe muito. Viveu muito, né? O cara já fez, ele tá na índole deles. Isso aí não é vontade. O cara conhece uma pessoa loucamente, fala, ah, eu tenho que ficar com ela. Isso aí o cara faz muito. Caralho, a irmã dela? Inclusive, o Maxi Lopes uma vez afirmou que eles não deixavam o Maxi ver os filhos. É, tinha um bagulho desse também. Ele afirmou que o Icard e a ex-mulhar não deixavam. E outro detalhe... Na real, o Icard, né? Ele não citou a ex-mulhar. Mas um detalhe, o Icard, em certo momento, ele provocava. Eu lembro que ele postou uma foto que ele tava segurando o volante do carro, fazendo o símbolo do chifre com os dedos. Porra, sacanagem. Aí ele falava, não sei porque Wanda me faz dirigir assim. É um negócio assim. O que é isso? Sério isso? Eu vou tentar achar essa foto e mandar aqui no chat. O Icard postou stories agora? Eu acho que não postou, viu? Então é antes o que eu vi aqui na... Eu acho que não, pô. Porque o Maxi deve estar rindo agora, viu? Achei, peraí. Aqui, ó. A Icard, a Wanda... Outra família mais que... Entendeu, né? Que destruiu, né? É, isso. E ela, uma amiga dela postou, ó. Me separei. E ele todo achando que tava on, né? E aí ela manda... Gosto mais da minha mão sem o anel. Eu acho que a maior ingenuidade dos homens, dos seres humanos, né? Como um todo. Homens, mulheres. É achar que as coisas nunca vão acontecer com eles, sabe? Você acha que o que você faz com os outros pode nunca acontecer com você. Gente, mas olha só. Maxi Lopes, Maxi Lopes nesse momento. Ó, mandei no chat do Sub's a foto. Do lado dele tirando onda com o Maxi. Ah, olha aí. Tem uma outra fofoca bem mais quente que essa aí, mas não vou fornecer material, não. Ué? Fala aí, fala aí. Que isso? Tem uma apresentadora da Zon na Itália que chama Diletta Leota. Vazou um material íntimo dela hoje, hardcore. Não, mas tem alguma coisa a ver com... Não, não é da... Não é do Ricardo. É outra fofoca que eu tô falando. Aqui, a Nelayla tá aí, tô aproveitando. Mas não posso mostrar aqui também, né? Aí não dá, né? Não, impossível. Você pode mostrar Diletta Leota, tudo com dois textos. Aqui é só... Vou falar mais nada. Gente, mas olha só. Vazou material íntimo da mulher? Não fiquem divulgando essa parada, porque a mulher deve estar... Deve estar... Se ela não for da família da Kim Kardashian, a mulher deve estar... Porra, chateadíssima com isso. Aqui, ó. Tina Soares e Mauro Icardi que estavam conversando. Quem é Tina Soares? Vamos ver. Essa é supostamente a... Tina Soares. Essa aqui, ó. Ah, mulher gata. Não que justifique, mas a mulher bonita. Aí. Porra. Porra o quê? Porra o quê? Ui, 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 ui. Ah, tá de parabéns. Pronto. Já não me basta outro dia me mandar um vídeo lá do... Que o Bruno, com dois N's, baixou lá no Corte do Canedo. Ele falando lá... Ah, que se eu falar com a Laila, que se eu encontrar a Ana de Armas na rua... Você concordou. Vou pegar ela, não sei o quê... Você concordou. Que isso? Você concordou, pô. Eu falei assim, gente... Não sei o quê, gente. Gente... Eu falei... Obrigado.